Nossa, olha esses shaders, mano. Nossa, é muito bonito. Olha esse daqui, cara. Nossa, olha essa camada aqui, Thiago. Olha aqui. Cê tá maluco. É muito bonito esses shaders, mano. Olha esse daqui, mano. Não, olha essa água, velho. Cê tá maluco. Fala, pessoal. Beleza? Olha, trazendo mais vídeo, pessoal. Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí, construções dos inscritos aqui no servidor, pessoal. Esse vídeo aqui é a parte 2, no caso, que é o segundo episódio dessa série que eu tô fazendo aqui no canal. Pessoal, e tem bastante construções novas aqui que eu quero mostrar pra vocês que o pessoal fez. Mas, pessoal, quando vocês fizerem construções aqui, deixem as coordenadas nesse vídeo aqui, tá bom, pessoal? As coordenadas da sua construção aqui nesse vídeo, nos comentários aí, beleza? Quando eu for fizer a parte 3 desse vídeo aqui, eu saber qual a coordenada que você fez a sua construção, beleza? Eu aqui já vi várias construções novas aqui, então eu vou tá trazendo pra vocês aqui essas construções que eu já vi, tá bom, pessoal? As que tá aqui perto do spawn. Mas se você fez uma construção épica aí, deixem aí nos comentários aí, qualquer construção, beleza, pessoal? Que eu vou tá fazendo um vídeo aí da sua construção, tá bom? E, pessoal, deixa o like, se inscreve e compartilha essa série, pessoal, pra gente poder gravar mais episódios dessa série, pessoal. Se ela tiver um feedback legal, pessoal, eu vou tá trazendo mais episódios dela. E também, quem sabe, até participantes, né? Nunca se sabe. Mas, enfim, pessoal, olha aqui, no caso aqui, se eu não me engano, foi o Salles Player, ele fez um mapa que, olha que da hora que ficou, mano. Esse mapa ficou bem interessante, eu gostei bastante desse mapa aqui, ficou bem legal, viu? No caso aqui, eu vou deixar aqui em cima nos cardzinhos, mas vê esse vídeo aqui primeiro, pra depois ver a parte 1, beleza? Que eu mostro algumas construções aí épicas demais. Mas, no caso aqui, pessoal, mudou pouca coisa aqui no spawn, né? No caso aqui, é, lógico que teve algumas melhorias aqui, que fizeram, isso daqui não tinha antes, né? Como vocês podem ver. Aqui, essa farm, eu acho que também não tinha, eu não lembro. E, aqui pra cá, pessoal, é, nessa direção aqui, ó, mudaram algumas coisas aqui, fizeram mais coisa. É, aqui, pessoal, fizeram, olha, já é construções novas, mas eu não vou dar spoiler pra vocês agora, não. Eu quero saber como é que entra na arena. Fizeram essa minha arena aqui, pessoal, pra gente poder batalhar, entendeu, ó? Um gladiador entra aqui e o outro ali. Isso daqui é pra gente poder batalhar. É bem simples que o pessoal fez, mas ficou bastante legal aí. Você vem aqui, entra aqui e batalha com o seu inimigo, beleza, pessoal? É bem legal mesmo e bem interessante. Fizeram essa decoração aqui, muito da hora. No caso daqui, se eu não me engano, é a farm de village. Isso mesmo. A farm de comida, né, no caso. Como vocês podem ver, vendendo muita comida. Muito legal e simples aí, beleza? Aqui, pessoal, fizeram essa picareta aqui também, que eu achei bastante interessante. Essa casinha aqui também ficou até que bonitinha, rapaz. Você é louco? Essa casinha aqui, ó. Ficou legal, ficou legal. Gostei, gostei. Parece mais uma loja essa daqui do que uma casinha, mas ficou bem legal. Aqui, pessoal, fizeram esse helicóptero aqui também. Ficaram bem legal. No caso, a polícia aí, né? Gostei demais. Deixa eu ver se eu subi aqui em cima da legacia pra... Acho que vai dar pra ver melhor. Olha aí, pessoal. Ficou bem legal, bem interessante mesmo. Eu gostei bastante. E olha aqui, pessoal. Fizeram um dragão aqui. Você tá maluco? Olha esse dragão, rapaz. Ficou muito da hora. Ó, tem que tá uma celeira ali. Você tá maluco? Fizeram um celeira aqui, pessoal. Não sei por que que colocaram esse tanto de alçapão aqui. Mas esse dragão aqui ficou muito da hora, mano. Eu gostei desse dragão aqui. Quem que fez, pessoal? Deixa aí nos comentários que eu não sei quem que fez, não. Olha aí que da hora. Aqui pra trás tem essa fonte aqui. Ficou bem legal também. Tem algumas coisas aqui e ali. Tem esse moinho também que ficou bastante legal. E, pessoal, olha aquilo ali que o Salles fez, mano. Ficou muito legal, mano. Ele fez misquinha aqui no Minecraft, cara. Ficou muito da hora mesmo. Olha isso daqui, mano. Ficou muito épica, velho. Gostei demais da skin aqui. Tem slime aqui. Aqui fizeram também, pessoal. Essa... Tipo, isso daqui é como se fosse um apartamento. Ficou bem legal também. Com vários andares aqui, ó. Vocês entrem aqui e escolhem o andar aí, beleza? Lógico que tem que pagar ali, né? Porque não é de graça, né, gente? Mas, nossa, ficou muito da hora essa skin. Eu gostei demais dessa skin aí, pessoal. E aqui pra frente tem o moinho. Eu... É... No caso, o farol, né? Eu não sei se eu já tinha mostrado esse farol pra vocês. E tem os ovos gigantes das tartarugas ali, beleza? Ficou bem legal também. Os caras brigando aqui. E eu não sei, pessoal, se eu tinha mostrado pra vocês no último episódio. Mas, olha, esse daqui também ficou bem legal. Esse portal aqui decorado ficou muito legal mesmo. Pessoal, aqui, pessoal, tem... Ali tem... Ali nessa parte ali é uma vila. E aqui o pessoal fizeram outra vila. Outra vila que fizeram aqui, mano. É... Tem que ter uma ponte ali. Que essa ponte é muito bonita. Olha essa ponte, pessoal. Essa ponte que ficou muito bonita. Muito legal. Você tá maluco. Aqui fizeram aqui... Essa... Esse... Tipo, aqui é um altar, né? Eu esqueci como é que chama isso daqui. Mas é bem legal. Fizeram aqui um... Fizeram até uma casa. Gostei muito dessa casa, pessoal. Ficou muito legal. Ah, tem vários itens aqui. Ficou bem legal. Casa da Isa XP. Oh, Isa. Ficou muito legal a sua casa. E vamos ver. Oh, ficou legal aqui, rapaz. O que isso daqui... Ah, lixeira, né? Pra você jogar os itens fora. Isso daqui é casa do Mini... Mini G-Plays. Casinha do Mini G-Plays. Humilde demais. Tem essa ponte aqui, pessoal. Essa ponte ficou bem legal também. Tá louco. E olha esse daqui, véi. Você tá maluco. Ficou muito legal isso daqui também, pessoal. Esse portal aqui do Nether. Colocando, tipo assim, espada no chão. Ficou legal pra caramba. Aqui tem algumas informações. Ficou bem legal. Gostei muito, pessoal. Tem uma casinha aqui também. Cara, sério, véi. Esse servidor tá muito bonito, pessoal. O servidor mais bonito que eu joguei na minha vida, viu? Você tá maluco. Aqui, pessoal. Tá em reforma aqui, né? O pessoal tá reformando as casas aqui. Mexendo aqui. Então, vocês podem ver aí, ó. Tem essa casinha também. Ficou até que legalzinha. Plantação do Nicholas aí. Ficou legal também. O que é isso daqui? Vamos ver o que é isso daqui. Nem eu sei o que é isso daqui. Não sei o que é isso. Uma farm, será? Não sei. Deixem aí nos comentários se você viu até aqui. Pra mim saber o que é aquilo ali. Opa! Ó o Six Lord aí, rapaz. E, pessoal. Aqui, no caso, eu vou tá mostrando mais uma casa. Que é a casa do Tony Gamer. Olha essa casa do Tony Gamer. Ficou bonita. Eu gostei, pessoal. Ficou bem legal. Eu vou entrar aqui dentro pra mostrar pra vocês. É uma casa bem bonita. Até, viu? Vou te falar. Gostei pra vocês. Ficou legal. Ficou legal. Em cima tem uma área pra vocês subirem aqui em cima, né? Ficou muito bonita a casa do Tony Gamer. Quero ver quem que faz uma casa melhor do que a Tony Gamer aqui. Beleza, pessoal? Essa casa também ficou muito bonita. Se eu não me engano, essa casa daqui é a do Dark. Ficou muito da hora a casa do Dark. A entrada é aqui, ó. Vou entrar lá dentro pra vocês verem. Porque a casa do Dark, cara, é muito legal, viu? Ele deu uma organizada aqui. O Dark, uma dica, cara. Você tem que fazer um elevador automático aqui, cara. Vai ficar muito da hora você fazer um elevador automático. Alguma coisa assim. Entrada pro Nether. Olha pra vocês verem, mano. Que da hora a casa do Dark, mano. Sério, mano. Ficou muito bonita a casa do Dark. Eu gostei demais da casa do Dark, viu? Olha isso. Ele mudou bastante coisa, mano. A última vez nem era desse jeito. Ela fez uma forma de poção. Formit Fundo. Formit Village aqui, velho. Nossa, ficou muito bom mesmo. Eu gostei demais. Aqui embaixo tem todos os Willard, né? Ele tá fazendo aí todos os Willard aí. Pra ter todos os encantamentos. Mas ficou muito boa mesmo. Olha aí, tem muita, muita coisa. Ficou, cara. Ficou show de bola. Parabéns, meu. E lembrando, pessoal. Quem fizer a construção, pessoal. Deixem nos comentários as coordenadas. Coloquem proteção, beleza? Pra ninguém conseguir mexer depois nas construções de vocês. Coloquem proteção. E deixem as coordenadas aqui no chat, beleza, pessoal? Que o próximo vídeo que eu for fizer, eu vou olhar essas coordenadas aí, tá bom? Essas coordenadas. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo de coração. Vou deixar os cards aqui em cima do último episódio, tá bom, pessoal? Pra vocês verem lá as primeiras construções. E já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho também, pessoal. Pra ficar por dentro de todos os vídeos. Lembrando, compartilha esse vídeo pra todo mundo. Porque se esse vídeo tiver bastante visualização, eu vou estar trazendo a parte 3 pra vocês, beleza? Se esse vídeo que for mal, significa que vocês não gostam de ver as construções aí. Então aí fica meio difícil pra mim poder compartilhar, fazer outro vídeo desse daqui. E é isso aí, até a próxima. Fui!